Amigas, amanhã eu estarei no aeroporto pegando a minha mãe. Vou receber os ônibus e também a camiseta do Corinthians. E quero agradecer também ao espaço da Busologia em Destaque. Quero agradecer ao pessoal que participa também dos nossos canais no YouTube. Facebook, Instagram, Twitter, WordPress, Cochere, Drogão. E quero agradecer também à minha mãe que vai voltar a partir de amanhã. E amanhã minha mãe vai estar de volta, tá certo? E quero desejar um abraço para vocês neste domingo, dia 13 de março de 2016. E aproveitando aqui, eu quero agradecer a presença de todos vocês que me dão esse prestígio e esse apoio. Um grande abraço e até a próxima.